MÚSICA Povos, batei palmas, aclamai a Deus com júbilo. MÚSICA Povos, batei palmas, aclamai a Deus com júbilo. MÚSICA Povos, todos, batei palmas, aclamai o Senhor com brados de alegria. MÚSICA Povos, batei palmas, aclamai a Deus com júbilo. MÚSICA Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Amém. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, sejam bem-vindos a esta nossa celebração. Celebramos a Eucaristia, o Senhor, o pão vivo descido do céu, o único caminho que nos garante a verdade e a vida. Saudamos também os nossos irmãos e irmãs que se unem a nós nesta celebração através dos meios de comunicação, nas suas casas, nos centros, nas instituições de solidariedade social e também os nossos irmãos e irmãs que neste momento se encontram na viagem. Por todas as vezes que trocámos o caminho de Jesus por outros caminhos alternativos que não dão felicidade, passamos-lhe perdão. Senhor, bom pastor e Messias crucificado, Cristo, bom pastor e guarda das almas os dois malus, Cristo e Leibus, Cristo e Leibus. Cristo e Leibus. Cristo e Leibus. Senhor, bom pastor e guarda das almas, das ovelhas desgatadas que riem ele e som que riem ele e som Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Oremos Senhor fonte da liberdade e da salvação ouvi a voz das nossas suplicas e fazei que vivam por vós e em vós encontrem a felicidade eterna aqueles que remistes pelo sangue do vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém 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 Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, disse Paulo, na sinagoga de Antioquia da Pisídia, Irmãos, descendentes de Abraão e todos vós que temeis a Deus, a nós foi dirigida esta palavra de salvação. Na verdade, os habitantes de Jerusalém e os seus chefes não quiseram reconhecer Jesus, mas, condenando-o, cumpriram as palavras dos profetas que se leem cada sábado. Embora não tivessem encontrado nada que merecesse a morte, pediram a Pilatos que o mandasse matar. Cumprindo tudo o que estava escrito acerca dele, desceram-no da cruz e depuseram-no no sepulcro. Mas Deus ressuscitou dos mortos e Ele apareceu durante muitos dias àqueles que tinham subido com Ele da Galileia a Jerusalém e são agora Suas testemunhas diante do povo. Nós vos anunciamos a boa nova de que a promessa feita a nossos pais, Deus a cumpriu para nós, Seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo II. Tu és meu Filho, eu hoje Te gerei. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Palavras do Senhor. Palavras do Senhor. Amém. 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 Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não se perturbe o vosso coração Se acreditais em Deus, acreditai também em mim Em casa de meu Pai há muitas moradas Se assim não fosse, eu vos teria dito que vou preparar-vos um lugar Quando eu for preparar-vos um lugar, virei novamente para vos levar comigo Para que onde eu estou, estejais vós também Para onde eu vou, conheceis o caminho Disse-lhe Tomé Senhores, não sabemos para onde vais Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai, senão por mim Palavra da salvação Glória a vós, Senhor São Paulo São Paulo proferiu um discurso na Sinagoga de Antioquia da Pisídia E a segunda parte deste discurso Ouvimos-lhe na primeira leitura de hoje Onde Paulo é muito claro e é muito direto E diz ele que esse Jesus Que Deus o enviou como o Messias esperado Não foi reconhecido como tal Pelo povo judeu E as autoridades da cidade de Jerusalém O condenaram à morte Mas Deus o ressuscitou Paulo tem o atrevimento de acrescentar o seguinte A promessa feita aos nossos pais Deus a cumpriu para nós, seus filhos Ressuscitando Jesus E coloca nos lábios de Deus Referindo-se a Jesus Cristo A frase do Salmo II Tu és o meu filho Eu hoje te gerei Por isso nós a cantamos Como o refrão ao Salmo responsorial Irmãs e irmãos Quando São Paulo pregava E quando proferia os seus discursos Tinha a grande preocupação De que os seus ouvintes Entendessem a sua mensagem Captassem o conteúdo da sua mensagem Quando ele falava para os pagãos Ele utilizava um estilo de linguagem De tal forma que eles entendessem O que ele estava a dizer E quando ele falava para o povo judeu Ele tudo fundamentava Na Sagrada Escritura E na história do povo de Israel E eles entendiam muito bem O que ele queria dizer E o que é que Paulo pregava Não se pregava a si próprio Não pregava o seu temperamento Não pregava as suas sensibilidades Não pregava as suas ideias Pregava aquilo que deve ser pregado O que é que Jesus é o Messias Senhor O Filho de Deus O Salvador O Salvador Nada mais Irmãs e irmãos No decorrer da história e hoje Com a preocupação de nos adaptarmos Aos tempos atuais E aos estilos de linguagem O que é que nós Que somos discípulos de Jesus Cristo Devemos pregar O mesmo que Paulo Também dizer hoje Que Jesus é o Messias Senhor Que Jesus é o Salvador Não nos pregarmo-nos Não pregarmos as nossas ideologias passageiras Ou as nossas sensibilidades Mas aquilo que é fundamental E essencial Jesus Cristo Que é a plenitude de tudo e de todos Que é o que dá sentido à vida de todos Que é o único caminho E nestes tempos conturbados E em alguns momentos aterradores Em que vivemos Não só no nosso país Mas no mundo inteiro Com a pandemia E que vemos A resposta que Deus dá Hoje a esta situação É Jesus Este Jesus Que pouco a pouco se vai revelando Vai revelando a sua identidade E para isso vai utilizando imagens Para que as pessoas também Captem bem a sua mensagem E a sua identidade O texto do Evangelho Durante esta semana Jesus tem-nos dado tantas imagens Para explicar E revelar a sua identidade E neste discurso da última ceia Em que se nota Que a despedida Está iminente Há aqui a preocupação De Jesus De saber O que é que vai acontecer Aos seus discípulos Depois da sua morte Depois da Páscoa E também eles Interiormente sentiam isto E Jesus Em primeiro lugar Apela A todos À serenidade E à paz Diz Não se perturbe O vosso coração Se acreditais em Deus Acreditai também em mim É necessário que eu vá Em primeiro lugar Que vá à vossa frente Para vos preparar As moradas Que existem Junto do meu Pai Em casa do meu Pai Porque Onde eu estou Vó Quero que vós Estejais também Irmãs e irmãos Se nós queremos Uma frase curta Que resuma O que é a nossa felicidade É esta Que nós hoje ouvimos No Evangelho de São João Da boca de Jesus Onde eu estou Estejais Vós Também E Tomé Diz Senhor Mas nós não sabemos Para onde é que tu vais Como é que nós podemos Saber o caminho E Jesus Utiliza mais uma imagem Para dizer quem é Já tinha dito Que era a água viva Já tinha dito Que era o pão vivo Descido do céu Que era a porta Que era o bom pastor E ontem dizia-nos Que era a luz do mundo E hoje Respondendo a Tomé E a nós Diz-nos Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vai ao Pai Senão por mim Jesus Não é Um caminho Jesus é O caminho Não há outro Nós podemos até argumentar o seguinte Mas eu já sei isso Mas eu estou em melhores condições Para aceitar esta frase Que os discípulos da altura Porquê? Porque eu já estou no caminho do Senhor Eu até já fui batizado Eu até professo a fé Em Jesus Salvador Messias Filho de Deus Sim Mas hoje Ao ouvir este texto O Evangelho Cada um de nós é convidado A refletir no seguinte Mas será que eu Percorro fielmente O caminho do Senhor O caminho De Jesus Cristo Porque Todos nós Temos liberdade E a todos nós Nos apetece De vez em quando Percorremos Outros caminhos Que são Que nos mostram São mais atrativos A curto prazo Muito mais agradáveis Muito mais fáceis Olha, mas irmãos Podemos até andar por aí Temos a liberdade Para o fazer Mas uma coisa Nos é garantida Nesses outros caminhos Mais fáceis Mais atrativos São caminhos Mas nunca Iremos encontrar A verdade E a vida Os caminhos Obscuros Os caminhos Alternativos Os caminhos Das promessas Fáceis Os caminhos Em que tudo nos prometem E que tudo nos garantem Levam-se sempre À promiscuidade À libertinagem Às trevas Ao sufoco À traição Ao desprezo Ao abandono Há outros caminhos Mas só um Leva E nos dá A verdade E a vida Jesus Cristo É evidente Não é o caminho Mais fácil Talvez seja O caminho mais difícil E mais exigente Onde é que nós vamos Arranjar forças Para percorrer Este caminho Ao celebrar A Eucaristia É aqui Que nós Ao celebrar A Eucaristia Que nós Recuperamos As nossas forças Ouvindo A palavra divina Ouvindo A palavra do Senhor Que nos conforta E que nos anima E que a todos Nos quer bem Alimentando-nos Do seu corpo E do seu sangue Jesus É o caminho E ele quer Para a nossa felicidade Que onde ele estiver Nós estejamos Também Nunca esqueçamos Aquilo que o Senhor Nos disse Ninguém Vai ao Pai Se não Por mim Unimos-nos agora à alegria e à ação de graças dos nossos irmãos que celebram seus 25 anos de sacramento matrimónio e que se aproximam do altar. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento matrimónio em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. Afim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam-se sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor vos guarda em todos os dias da vossa vida. Sejam vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Ofereço-vos uma recordação do Santo Antônio. Amém. 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 Ele é bom, dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Irmãs e irmãos, o que Jesus disse aos discípulos, o seu tempo, dilo aos de hoje, a cada um e à igreja inteira, não se perturbe o vosso coração. Escutemos a sua voz e supliquemos dizendo, ouvi Senhor Jesus as nossas preces. Pelos descendentes de Abraão, que temem a Deus, pelos fiéis cristãos que adoram a Cristo, e por todos os homens que buscam a verdade, oremos. Ouvi Senhor Jesus as nossas preces. Pelos missionários que levam o Evangelho a outras terras, pelos pastores que falam da ressurreição aos seus fiéis, e pelas paróquias que fazem da Páscoa a maior festa, oremos. Ouvi Senhor Jesus as nossas preces. Pelos cristãos que amam a Cristo, que por nós morriam a nós, oremos. Pelos cristãos que amam a Cristo, que por nós morreu, pelos que creem que em casa do Pai há muitas moradas, e pelos que sabem que Jesus foi preparar-nos um lugar, oremos. Senhor e Senhor Jesus as nossas preces. Pelos doentes que pedem a Jesus que lhes dê força, pelos que sentem a alegria de Cristo a estar connosco e pelos que sabem que Ele é o caminho que leva ao Pai, oremos. Ouvi, Senhor Jesus, as nossas preces. Pelos paroquianos que comungam o corpo de Cristo, pelos que servem o Senhor Jesus nos mais humildes, e pelos que o aclamam cantando salmos de alegria, oremos. Ouvi, Senhor Jesus, as nossas preces. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências pelos doentes e os que deles cuidam e pelas famílias em dificuldades. para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Ouvi, Senhor Jesus, as nossas preces. Senhor Jesus Cristo, caminho, verdade e vida dos que vos procuram, mostrai-nos o Pai, e isso nos basta. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Ora, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. 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 Ele está no meio de nós Orações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus É nosso dever, é nossa salvação Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação Que sempre vos louvemos Mas com maior solenidade neste tempo Em que Cristo, nossa Páscoa, foi imulado Porque vencendo a antiga corrupção do pecado Renovou a vida do Universo com uma nova criação E restaurou o género humano na sua integridade original Por isso, na plenitude da alegria pascal Exultam os homens por toda a terra E com os anjos e os santos Proclamam a vossa glória Cantando numa só voz Santo, Santo, Santo Senhor, Deus eterno e omnipotente Senhor, Deus eterno e omnipotente O Senhor, Deus eterno e omnipotente O Senhor, Deus eterno e omnipotente Proclamam a vossa glória O Senhor, Deus é verdadeir do uniforme O Senhor, Deus eterno e omnipotente O Senhor, Deus eterno e omnipotente Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomei todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomei todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo, Glória a vós, que morrestes na cruz e agora viveis para sempre, Salvador do mundo, salvados, Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda a honra e toda a glória agora e para sempre. Amém. 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 Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor e seja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que atirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que atirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que atirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia dos Senhores. Eis o Cordeiro de Deus, que atirais o pecado do mundo. Senhor, eu não sou de, entrei-se em minha moral, mas dizei-me a palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A sagrada comunhão será distribuída apenas na mão. amém. 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 Alegrai-vos, ó Mãe da Luz, vosso Filho venceu a morte, ressuscitou. Alegrai-vos, ó Maria, aleluia, aleluia. Alegrai-vos, ó Mãe da Luz, vosso Filho venceu a morte, ressuscitou. Alegrai-vos, ó Mãe da Luz, vosso Filho venceu a morte, ressuscitou. Alegrai-vos, ó Mãe da Luz, vosso Filho venceu a morte, ressuscitou. Alegrai-vos convosco. Alegrai-vos, ó Mãe da Luz, vosso Filho venceu a morte, ressuscitou. Mas também não se perturbe o vosso coração com coragem, com força e fé na vida de todos os dias. Àqueles que hoje regressam às suas casas, às suas terras, desejo a todos uma boa viagem. E um resto de dia muito feliz para todos. Alegrai-vos, ó Mãe da Luz, vosso Filho venceu a morte, ressuscitou. Alegrai-vos, ó Mãe da Luz, vosso Filho venceu a morte, ressuscitou. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A Temos-lhe graças por nos dar seu bem. Amém. 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 Adem, adem Maria E para pagar-vos tal graça e favor Tenham nossas almas só bondade e amor Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria